A paz do Senhor, amigos do programa Gente Legal. Mais uma vez estamos aqui para meditar um pouco na palavra do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Nando, pastor dirigente da Adipel do Jardim Tropical, que está sempre de portas abertas para você. E eu quero aqui meditar mais uma vez em mais um conselho do apóstolo Paulo. Nós estamos meditando nessa série sobre conselhos do apóstolo Paulo desde o mês de novembro. E eu tenho certeza que esses conselhos vão ser importantes na sua vida, nesse ano de 2018 que está se iniciando. Vamos meditar um pouco em mais um conselho do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 16. Olha o que diz a palavra do Senhor. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. O grande conselho do apóstolo Paulo aqui para Timóteo é simples. Jovem Timóteo, cuide de você. Você que está me assistindo nesse momento, eu quero que você pegue esse conselho para você. Cuide de você. Cuide da sua vida. Cuide desse eu que Deus deu o privilégio de respirar, de viver nesse mundo. Mas não cuide só apenas do lado material e do lado físico. Cuide também do lado espiritual. Busque Deus, busque o Espírito Santo, busque uma igreja, busque uma orientação do céu, busque uma orientação espiritual. Busque um local onde você vai ouvir ensinamentos da palavra do Senhor. Porque o apóstolo Paulo disse aqui para Timóteo, cuide de si mesmo e da doutrina. Doutrina é ensinamento. Em especial, os ensinamentos da palavra do Senhor. Eu quero dizer que você que está me assistindo, que frequenta uma igreja diariamente, preste atenção nas palavras que você escuta nessa igreja. Preste atenção nos textos que você lê da palavra do Senhor, porque eu creio que você medita na palavra do Senhor. Tenha cuidado dessa doutrina que está contida aqui nesse livro sagrado. Das palavras importantes, sadias, que vai melhorar o seu futuro, que estão contidas aqui. Tenha cuidado da doutrina do Senhor. Foi um conselho do apóstolo Paulo para Timóteo. E ele faz um alerta no final do texto. Porque cuidando de ti, cuidando da doutrina, você salvará você e aqueles que te rodeiam, aqueles que te escutam. Quantas pessoas querem salvar a outra se eles não cuidam de si mesmo? Querem ensinar cuidados para terceiros se não cuidam de si mesmo? Então, eu te aconselho. Aproveite que o ano está iniciando. Comece a aplicar as doutrinas do Senhor na sua vida, os ensinamentos da palavra do Senhor. Comece a valorizar os estatutos do Senhor. E você vai salvar você mesmo e as pessoas que estão perto de você. Que fique esse conselho para você. Cuide de ti em todas as áreas da vida, material, física e principalmente na área espiritual. Cuide da sua mente, do seu coração, da sua alma. Cuide a meditar sempre na palavra do Senhor e aplicar os ensinamentos de Deus na sua vida diária. E você vai ser salvo, salvo aqui nessa terra, salvo no porvir com Jesus Cristo, o nosso Senhor, com certeza. E ainda vai conquistar outras almas, salvar ou ajudar a salvar outras vidas que vão ser ou que serão influenciadas pelo seu modo de ser. Deus abençoe você. Eu quero lembrar aos nossos telespectadores que temos aqui um patrocinador, a Qualicom, do irmão Josimar, que atua nas áreas de jardinagem, limpeza de condomínios e empresas. Se você é síndico de condomínio, é um empresário que necessita de colaboradores nessa área, entre em contato com o irmão Josimar, os contatos dele estão passando aí na sua tela. E com certeza você terá os melhores colaboradores dessas áreas que eu falei, na sua empresa ou no seu condomínio. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família, que você tenha um início de ano abençoadíssimo pelo Senhor, nosso Deus. Um abraço a todos, uma boa semana, excelente início de ano.